E aí galera, quem é muito bem? Beleza? Aqui quem fala no Uber trazendo mais um vídeo e nesse vídeo galera trazendo pra vocês o review do Injustice 2. Vamos comentar aqui um pouquinho sobre o jogo. Eu já terminei ele, já joguei bastante do game apesar do lançamento recente dele. Joguei muito e vou comentar com vocês o que eu achei do game nessas horas que eu passei. Basicamente eu passei a terça-feira inteira jogando Injustice 2 desde o seu lançamento. Ele liberou aí mais ou menos uma hora da manhã da segunda pra terça. Fiquei jogando bastante ali durante a madrugada, gravei o vídeo pra vocês. Depois disso, no outro dia assim que acordei fiquei jogando muito, zerei a história, joguei muito no multiplayer, vi várias coisas do jogo. E vou trazer o meu review sobre o game porque basicamente já fiz tudo que tinha que fazer. O que eu tenho que fazer no jogo agora é só ficar jogando com alguns personagens aleatórios e jogar o multiplayer. Então, vou dizer aqui a minha opinião sobre alguns pontos e comentar, claro, alguns pontos negativos que o jogo tem sim. Primeiro quero dizer a vocês o seguinte, que eu acho que esse jogo mostra toda a competência da Netherrealm em fazer bons jogos de luta. Ela faz um trabalho excelente em todos os quesitos, quando se fala em gráfico, quando se fala em gameplay, quando se fala em história. Ela consegue entregar tudo que a gente vinha criando de hype pra esse jogo. É fantástico todo o trabalho da Netherrealm e é fantástico ver como ela consegue trabalhar bem com os personagens da DC. Depois do primeiro Injustice, que foi muito bom, a gente esperava sim que tivesse uma sequência pra continuar aquela história que foi criada no primeiro jogo. Mas que tivesse uma evolução, não só na parte da história, claro, pra que eles pudessem continuar isso. Mas que tivesse uma evolução na gameplay e isso eles conseguem trazer com pequenas mudanças, mas mantendo o que a gente já tinha no primeiro jogo. A primeira coisa que eu vou comentar com vocês é sobre o gráfico, como sempre, que é a primeira coisa que a gente vê no jogo. Que inclusive foi uma coisa bem polêmica, desde o seu anúncio. Por quê? Muita gente não gostou do gráfico quando ele foi anunciado pela primeira vez, eu inclusive reclamei muito. Eu falei que a empresa não deveria ter mostrado o jogo naquele ponto. Muita gente falou, ah, mas é porque o jogo tá em desenvolvimento. Ok, o jogo estava sim em desenvolvimento e foi provado isso no jogo final. Mas eles erraram muito em eu mostrar naquele momento. Se o jogo tá em desenvolvimento, por que eu vou mostrar um jogo que tá inacabado, né? Por que eu vou revelar um jogo de uma forma que não tá legal de se mostrar? Então eu acho que eles pecaram nisso, porém, o produto final demonstrou que eles fizeram um ótimo trabalho. Então, meio que ignorem, esqueçam tudo o que aconteceu naquela época, todas as críticas que foram feitas na parte gráfica. Eles fizeram um bom trabalho, não só na modelagem dos personagens, melhoraram muito os rostos dos personagens, mas também na parte de ambiente, a ambientação do jogo tá muito bacana, cara. Isso quando você está na luta, né? Quando você tá no meio da luta lá com personagens, os cenários são extremamente bonitos, são extremamente detalhados e muito bem feitos. A iluminação toda é muito bem feita. Porém, quando você tá na parte da história, quando tem as CGs do jogo, aí fica um pouco feio, né? Você nota que o gráfico não foi feito pra aquilo, sabe? Você vê, por exemplo, em algumas tomadas que eles colocam de uma cidade em plano aberto, ou quando tá em algum cenário que tem muitos NPCs, ou que tem muitos inimigos, muitas pessoas ali, que você nota que algumas coisas não estão tão bacanas, sabe? Uns prédios ao lado de algum personagem não tá tão bonito. Ou quando ele dá um close, assim, um personagem, que do lado dele tem algum objeto, você vê que aquele objeto não tá tão bacana assim. Isso nas CGs, isso no modo história. Mas aí quando entra no modo batalha, você nota que o gráfico tá espetacular, tá realmente muito bonito. Não só na modelagem dos personagens, como eu falei, mas também nos cenários. Tá realmente muito foda. Inclusive, eu acho que tá muito melhor do que o Mortal Kombat X, que não era feio, tá? Não me entendam mal. O gráfico do Mortal Kombat X era muito bonito, só que eles conseguiram evoluir isso e trazer tudo que todos os poderes dos personagens conseguem entregar em questão de iluminação, né? Quando você solta um poder com Superman, com um raio vermelho, com um laser vermelho, todo o cenário acaba se iluminando por conta disso. Então é excelente, cara. Realmente muito bonito a parte gráfica que eles fizeram, o trabalho que eles fizeram dentro desse jogo, tá? Isso se complementa, como eu falei com vocês, com o modo história, né? Porque o modo história é espetacular. Eles trouxeram de novo a continuação daquela história que a gente tinha, mas trouxeram de novo toda a mecânica de contar um modo história para um jogo de luta. Isso é muito bacana. Não só quando você tá contando a história de cada personagem, né? Porque eles seguem a mesma fórmula de contar a história de um ponto de vista de cada personagem. Então você começa jogando com Batman, depois passa para outro jogador e passa para outro lutador e passa para outro, até que chega na história final. Isso é muito bom, porque você acaba passando por vários lutadores sem ficar naquela mesmice, né? De tá com um lutador que você não gostou de escolher, ou tá com um cara que você acha muito forte. Então o jogo acaba equilibrando isso muito bem durante a campanha, né? Inclusive, tem uma mecânica muito boa que agora tem certos momentos da campanha que você tem uma dupla, né? Na história ali, que você acaba tendo que escolher qual personagem que você vai lutar. Isso não afeta o desenrolar da história, não afeta o roteiro do jogo, exceto em um momento específico, que eu não vou falar qual é, mas sim, existe um momento que você vai ter que fazer uma escolha qual personagem que você vai lutar, que vai sim mudar muito o decorrer do modo campanha. Mas, nos outros, nas outras escolhas que você vai ter que fazer, é só mesmo a questão de qual personagem que eu quero lutar agora. Você escolhe qual você quer lutar ali e eles fazem uma sininha, ah, deixa esse cara aqui comigo. E aí você vai e luta, beleza, não muda nada na campanha. Isso é muito bacana, porque você fica variando o tempo inteiro com os personagens. E outra coisa muito foda, cara, é a continuação dessa história que foi criada no primeiro Injustice, né? A gente tem, dessa vez, o Superman já preso, né, por conta do primeiro jogo, por conta de tudo que ele fez no primeiro jogo, só que é um Superman diferente. E o Batman também tá diferente. Então, você vê personagens ali mudando de lado o tempo inteiro, eles se juntando por conta de alguma situação, mas, ainda assim, eles têm um conflito entre eles, só estão juntos por conta daquilo que tá acontecendo, que acaba sendo maior do que eles, e se eles não se juntarem, vai dar um problema muito grande pra todo mundo. Então, isso é muito bacana, a maneira que é contado, isso é espetacular, cara. Como eu falei pra vocês, a Netherrealm, ela consegue fazer um trabalho excelente no desenvolvimento de cada personagem, mas na maneira de contar a história. Isso é muito bacana, mostra como, de novo, a competência da Netherrealm em fazer jogos de luta. A empresa nasceu pra fazer jogos de luta, cara. Ela fez muito bem o Mortal Kombat 9 no reboot, fez muito bem o Mortal Kombat X, fez de uma maneira espetacular o primeiro Injustice, fez novamente aqui agora, evoluindo ainda mais os jogos. Ela vem numa crescente muito boa, viu? O Mortal Kombat, o Mortal Kombat X, o Injustice e o Injustice 2. E eu posso dizer pra vocês que esse é um dos melhores jogos de luta que eu já joguei, em toda a história de jogos de luta que eu já joguei, cara, em videogame. Realmente é muito bom na mecânica, no modo história e na maneira de você mostrar os personagens. Ela sabe trabalhar muito bem os personagens da DC do que a própria DC, junto à gameplay do jogo que eu tinha falado pra vocês, que também é muito boa. Eles seguem toda a mecânica criada no primeiro jogo, só que com algumas evoluções. Você tem personagens com movimentos melhores, personagens com movimentos novos, né? Por exemplo, o Batman, ele tá um pouco mais ágil. O Superman, ele também tá um pouco mais ágil. Ele era um personagem lento, mas muito forte ainda assim. Porém, agora ele tá com essas duas qualidades e um pouco mais ágil, sabe? Os personagens, eles não estão pesados, não estão lentes. Claro, tem personagens que precisam disso, porque eles são assim, eles não têm poderes. Com o próprio Bane, ele é um pouco pesado, ele é um pouco mais lento, mas ele tem um pouco mais de dano. E a estratégia dele é um pouco diferente. Então, cada personagem, sim, segue como foi primeiro em Justine. Cada personagem tem a sua maneira de jogar. Só que, se um novato entrar no jogo e escolher qualquer personagem, ele vai acabar conseguindo jogar bem de alguma maneira. Claro que nem todos os personagens vão servir pra todo mundo. Então, isso é muito bom, porque o cara que já sabe jogar o game vai conseguir jogar tão bem quanto eu que sou novato, sabe? Eles conseguiriam equilibrar isso muito bem dentro da gameplay. Outra coisa que é muito bacana é que agora você pode usar a sua barra de especial ali para meio que fazer com que seu golpe dê mais dano, sabe? Ou até mesmo pra você se livrar de uma sequência de combos que você tá tomando. Quando você tá tomando os golpes ali que você é levantado, né? Que você tá no ar, você gasta a sua barra de especial pra que você caia já em pé e volte revidando no inimigo. Ou, durante um combo, você pode também usar a sua barra de especial pra que você dê um golpe mais forte, o seu inimigo vai na parede e você continue dando o seu combo. E, inclusive, o jogo segue com aquele mesmo esquema que tem no Mortal Kombat, que tem no Windows 1, que é você deixar o inimigo sempre no ar, né? Pra que você possa dar o seu combo. Então, os combos no jogo são muito ligados a isso. Você dá um golpe no inimigo, ele fica voando ali, você dá um outro golpe que ele bate na parede de volta, ele continua quicando no ar. Isso é muito bacana, porque quando você consegue dar essa sequência de golpes com o seu inimigo no ar, sem deixar ele cair no chão, é muito foda. E, de novo, você consegue fazer isso mesmo sendo um novato. Isso é muito bacana. Então, acho que eles trouxeram elementos de outros jogos de luta, como o próprio Street Fighter, que tem isso, né? Você tem a sua barra de especial e você gasta ela usando em golpes. Isso eles conseguiram fazer no Injustice 2, só que mantendo tudo que a gente tinha no primeiro Injustice. Então, meio que ficou uma evolução, um casamento muito bom, sabe? Das duas coisas, das duas mecânicas. E eu gostei demais disso. Inclusive, uma grande novidade também nesse jogo é a questão dos personagens terem itens, né? Basicamente, tem um sistema de RPG dentro do Injustice 2, que você vai ganhando itens para os personagens. Quanto mais você joga com o personagem, mais você vai liberando item para eles. Quando você joga a campanha, você já libera, mas não são todos os itens que você ganha. Por exemplo, eu joguei com o Batman na campanha somente e eu ganhei o cinto dele e a bota, se não me engano, só foi o cinto. E aí, depois, eu tive que jogar com o Batman para liberar mais coisas dele. E quando você vai jogando com esse personagem, você vai ganhando peito, você vai ganhando armaduras para ele e vai equipando. Então, ele vai ganhando um pouco mais de ataque, um pouco mais de defesa. Dependendo dos itens que você vai ganhando, você escolhe qual o seu estilo de gameplay e o que aquele personagem mais precisa. Se o Flash precisa, por exemplo, mais de defesa, você coloca mais defesa. Se o Batman precisa mais de dano, você coloca mais dano. Se o Superman precisa um pouco mais de, sei lá, agilidade, você coloca um item que vai dar agilidade para ele. E isso é muito bacana, porque cada personagem, mesmo que seja o Superman de pessoa X e o Superman de pessoa Y, eles vão ser totalmente diferentes. Porque, dependendo do item, vai mudar muito a gameplay, vai mudar muito como funciona aquele personagem. Isso eu achei uma mudança muito boa. Apesar de ser estranho você ver o Superman, por exemplo, usar armadura. Mas, na parte técnica, isso funciona muito bem. E eu acho que foi uma ótima adição para cada personagem. Inclusive, são 50 itens, se eu não me engano, são 45 itens para cada personagem. E você vai liberando, como eu falei para vocês, ou com as caixas do jogo, ou jogando com os personagens ali no multiplayer. Jogando também no modo campanha, jogando no modo free, né? Que você fica sempre jogando com vários personagens ali. Então, isso você vai liberando no decorrer da sua gameplay, tá? Inclusive, o multiplayer é uma coisa muito boa também que eu achei do jogo. Pelo menos eu não tive problemas com ele. Gostei muito do servidor. Eu joguei bastante com o JP, né? Que é da True Game Revolution. Joguei bastante também online com outros players. E funcionou muito bem para mim. Pelo menos no dia do lançamento, que quando sempre tem problemas, eu não tive. De vez em quando dava uma lagadinha. Caiu duas vezes só comigo das salas. Mas, sei lá, de 30 partidas. Dei todas as partidas, caiu duas vezes só para mim. E lagou em 4, 5, sabe? Então, acho que eles conseguiram sim trazer um bom multiplayer. Não só na quantidade de coisas que você tem para escolher do que jogar. Mas, também, nos servidores, acho que está funcionando tudo muito bem. Eu gostei para caramba disso. E, de novo, a gameplay, você escolher os itens para cada personagem. Você saber jogar contra cada personagem. Isso é muito valioso dentro do multiplayer. Por isso que eu acho que é um dos melhores jogos de luta, sabe? Você tem várias coisinhas para mudar aquele personagem que todo mundo já joga. Mas, para você, para o seu estilo de gameplay, vai acabar sendo diferente. Eu achei isso muito bacana. Um outro ponto muito positivo aqui, para finalizar os pontos positivos do jogo, é a dublagem. Eu, infelizmente, não estou jogando jogo em PT-BR. Estou jogando jogo dublado no Brasil. Mas, a dublagem em PT-BR está muito boa também. Eu vi vários vídeos no YouTube. Estou vendo a série dublada no canal do Synx. Vários outros youtubers também que estão fazendo a série em PT-BR. Estou gostando muito da dublagem. Ela está bem bacana. Tem vários dubladores oficiais de seus personagens. O Guilherme Briggs dublando o Superman. Então, são os dubladores oficiais. São dubladores excelentes, cara. Fazendo as vozes dos personagens que eles já fazem. Foi um trabalho muito bom. A direção está muito boa. De vez em quando tem uma desincronia com o que o personagem está falando. Mas, talvez, isso seja normal. Porque, normalmente, no inglês, eles acabam falando muita coisa. E tem muito movimento nos lábios dos personagens. E parece que está desincronizado, mas não está. De vez em quando, também, o PT-BR fala uma coisa pequena. E o personagem continua falando inglês. Mas, isso acho que não nos traga a experiência como um todo. Acho que, no geral, a dublagem ficou muito boa. E, para finalizar aqui, os problemas do jogo, na minha opinião, é a questão das DLCs. Porque você tem um jogo de luta que acaba deixando algumas coisinhas de lado para trazer via DLC. Como alguns personagens que poderiam estar no jogo, mas não estão. Skins que poderiam estar no jogo, mas não estão. Coisas que você tem que comprar nas caixas para conseguir liberar. Ou abrir caixas e ter a sorte de conseguir o item. E, também, o preço no Brasil, que é absurdo. 250 reais o preço padrão. E, se eu não me engano, 300 reais a edição com Season Pass. Ou é mais, é 350, sei lá. Isso aqui é muito caro, cara. Não vale a pena você pagar 250 reais para esse jogo. Mesmo que seja um jogo excelente, cara. O jogo está muito bom, tá? O gameplay, o modo história, os gráficos, o multiplayer. Está tudo muito foda. Mas, não vale a pena você pagar 250 reais em um jogo de luta. Que vai ter conteúdo depois, cara. Você vai estar pagando 250 reais. Você não vai ter todos os jogadores que o jogo vai ter daqui a 5, 6 meses, por exemplo. Você não vai ter todos os itens. Porque, alguns deles, você vai ter que comprar. Ou dar muita sorte de, quando você está jogando com o personagem, ele vir para você. Então, é um jogo que eles acabam capando em algumas coisinhas para vir via DLC. Sendo que o preço do jogo já é 250 reais. A campanha é muito boa. Mas, não vale a pena você pagar 250 reais. Inclusive, a campanha nem é muito grande. Eu zerei aí em um dia. O JP, inclusive, zerou algumas horas depois do lançamento do jogo. Ele começou a jogar de 1 hora da manhã e zerou, se não me engano, de 5 horas da manhã. Então, é muito pequena a campanha. Espetacular, mas muito pequena. Então, não vale a pena pagar 250 reais no jogo aqui no Brasil. Claro que, se você conseguir pegar aí pela PSN americana, vale a pena. Mas, é aquele negócio. Não vai vir com a dublagem. Então, você tem que ver aí o que é melhor para você, né? Pagar 250 reais e ter a dublagem. E não ter um jogo que tem todos os itens que deveria ter. Ou, você pagar o jogo mais barato e ter o jogo em inglês. E acabar tendo a mesma experiência no modo história. Acabar tendo a mesma experiência no multiplayer. Enfim, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí sua opinião sobre o jogo. Se você já jogou ele. Se você está jogando. O que você está achando dos vídeos que você está vendo no YouTube. Está ansioso para jogar? Também fala aqui nos comentários que eu quero saber. E, é isso. Se vocês quiserem mais gameplays do jogo, comenta aí. Eu estou pensando, inclusive, em trazer uma live stream, né? Que eu vou jogar vários jogos. Inclusive, incluir o Injustice 2 no meio, né? Para que eu jogue um pouquinho do multiplayer com alguns amigos. Então, comentem se vocês querem ou não. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo aqui no meu canal. Um abraço. E fui.